Música Oi, todas lindas! Tudo bem, amores? O vídeo de hoje é a maquiagem pra vocês usarem pra uma super balada e põe balada nisso, porque é bem, 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 bem chamativo Eu fiz um olho com esfumado marrom e preto puxando bastante aqui em direção à sobrancelha pra ficar um olhão bem puxado, bem arqueado Usei bastante brilho e cores que realçam bastante o seu olhar e fica bonito na grande maioria das mulheres aí em vários tons de pele, fica bem legal Então o legal mesmo é você se inspirar e usar os seus produtos juntar suas cores e ver se maquiar comigo, certo? A grande maioria dos produtos que eu vou estar usando no decorrer do vídeo vou comentar com vocês, vocês já vão ver Mas só pra adiantar, é da loja charmedemenina.com.br Acho que vocês vão gostar, porque tem muita coisa legal bastante produto importado e é uma loja confiável pra vocês poderem comprar produtos importados que eu sei que não é fácil de achar Tem código de desconto pras leitoras do blog Mariana Saad 5% de desconto em compras de produtos importados E é isso, vem acompanhar o vídeo também! Então vamos ao tutorial! Primeiro passo, que é super importante vocês usarem um jumbo um fixador de sombras, um jumbo pra intensificar as cores pra poder fixar bastante essa sombra e deixar ela bem, 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 bem realçada com a cor real Então eu vou usar um jumbo comum você pode usar da marca que você preferir vou passar a rente raiz da sobrancelha pra poder também pegar bastante o iluminado e com um outro pincelzinho, olha eu vou espalhando em todo o olho pra gente poder ter esse efeito do jumbo aí Agora eu vou usar a My Naked Basics vou usar essa cor aqui a Foxy e vou misturar com um pouquinho dessa paleta e vou escolher esse branquinho aqui vou passar bem aqui abaixo da sobrancelha e depois já vou fazer o meu cantinho interno ó Agora então eu vou usar um pincelzinho bem fofinho de sardinhas naturais como esse aqui e vou usar essa paletinha linda da NYX com esse marrom aqui a gente vai fazer todo o nosso fundo aí da pálpebra essa paleta, se eu não me engano é Jazz Night, chama? olha bem aqui onde pega o côncavo essa paleta é linda e todos os produtos importados que eu estiver utilizando vocês vão encontrar na loja charmedemina.com.br tem muita coisa legal lá pra vocês conhecerem, gostarem ó e vou parar por aqui não vou esfumar muito porque agora eu volto com a paleta 120 e uso esse tonzinho mais claro de marrom aqui pra poder ajudar a dar um degradê no esfumado e ficar mais bonito e não tão marcado ó ó vai puxando um pouquinho aqui em direção à sobrancelha pra ficar bem puxadinho, sabe? olha com esse risquinho aqui senão você também pode arredondar a pontinha mas eu gosto bem mais porque dessa forma aqui é mais o olhar, fica mais legal certo? agora eu já vou passar pra sombra preta da mesma paletinha da NYX essa aqui, olha esse pretinho aqui e já vou traçar aqui no meu côncavo ó, já vou aplicar direto aqui no meu côncavo é bem pigmentado essas cores tira o excesso aí numa toalhinha e vai devagarzinho levando esse preto um pouquinho mais pra cima pra misturar com o marrom volta com o marrom novamente com o pincel agora eu peguei um outro pincelzinho mais fofinho olha, vou usar o marrom intermediário pra passar entre esse preto e o marrom que eu já tinha aplicado pra poder fazer um degradê e não ficar dividido agora volto de novo com esse pincel olha e olha como o efeito fica legal bem esfumado tá? o importante é não ter preguiça agora eu vou usar novamente o jumbo vou passar aqui no cantinho interno olha, eu vou vir até a metade aqui com o dedinho mesmo já vou espalhando e vou aplicar essa sombra roxa aqui olha, que tem vários brilhos vários, vários, vários mesmo vai dar um efeito muito legal olha, tá vendo? que no caso é esse azul aqui que esse cílio está bem grandão mas às vezes não dá pra vocês perceberem tanto e eu prefiro aplicar nessa hora com os dedos que eu acho que pigmenta mais agora eu vou aplicar essa sombrinha clarinha aqui olha essa primeira sombrinha aqui bem no meu cantinho externo pra poder fazer esse degradê de azul ó tá vendo que vai ficar um tom de azul claro aqui no cantinho interno? é porque misturou esse tom aqui que eu mostrei pra vocês com o azulão olha e aí já faz todo esse degradê olha que lindo certo? não tem um pincelzão aí perto de você pra você passar embaixo caso faça bagunça vou usar essa sombra da Tracta aqui olha toda brilhante tá vários pausa pra feminices se eu não me engano eu pego o brilhinho que fica na tampa mesmo porque ela brilha muito e já vou jogar aqui olha depois dou uma batida aí por todo o olho olha aí tiro só um pouquinho desse esfumado marrom faço a parte rente a raiz dos cílios inferiores com essa sombra aqui também que a gente aplicou aqui rente a raiz dos cílios fica bem marcante depois disso eu passo o principal que eu acho que define bastante o olhar que é o delineador em gel e eu vou usar esse aqui da NYX que eu também recebi da lojinha charme de menina .com.br tem muitos produtos importados vocês vão gostar ó e vai traçar um delineador aí e vou fazer o meu delineado e agora eu vou aplicar uma sombrinha branquinha aqui abaixo olha pra fazer esse puxadinho aqui colinha nos cílios postiços neste cílios postiços aqui esse é o 03 ó da First Kiss 04 o Natural 04 ele é bem escandaloso é isso que eu queria pra essa maquiagem é uma coisa bem power bem drag queen mas se você não quiser não precisa aplicar é óbvio e enquanto seca eu já vou falando pra vocês o que é que eu utilizei pra fazer a minha pele pra poder fazer a minha pele eu usei essa base aqui Studio Fix da MAC a minha é a C4,5 mudou bastante a numeração da MAC tá gente fiquem ligadinhas com isso usei esse pó compacto da Vult o 02 esse duo aqui da Contém Grama que tem já o contorno e o contorno e a parte rosinha aqui que eu passo bem nas bochechinhas usei o iluminador Soft and Gentle da MAC e usei este corretivo aqui do Duda Molinos que é ótimo ótimo nos lados eu apliquei esse gloss aqui da Lime Crime tá este é o Pink Velvet também recebi da loja Charme de Menina e esse Vanilla Is Real da Lip Liris tá é um baume muito, 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 muito bom ele é bem perolado tem um efeito bem parecido com o iluminador do Soft and Gentle fica bem branquinho na boca agora eu vou colar os cílios postiços e já volto a aplicar a máscara com vocês agora eu vou aplicar essa máscara de cílios aqui da Revlon vou deixar o nome certinho lá no blog pra vocês eu só tô aplicando nos meus cílios pra tirar a cor do pó eu não vou realçar mais ainda esse esse como disse cílios postiços e vou usar o próprio delineador em gel como lápis porque isso faz durar um pouco mais né se você acha que isso pode irritar seus olhos pelo amor de Deus fuja disso certo então é isso meus amores acho que já falei então é isso esses foram os produtos utilizados pra poder fazer esse tutorial completo espero bastante que vocês tenham gostado desse olho óbvio que é super noturno não vai querer usar esse olho durante o dia ou pra qualquer ocasião é pra uma balada mesmo ou pra um super casamento o cílios é bem exagerado mas eu acho que como aqui o fundo tá bem escuro acaba querendo acaba dando uma uma disfarçada nos cílios porque com certeza se a pálpebra tivesse mais clara ia realçar mais ainda os cílios postiços mas você pode fazendo suas substituições usando suas maquiagens colocar mais do seu gosto e só se inspirar no make tá essa é a intenção espero bastante que vocês tenham gostado um beijo muito especial e até o próximo vídeo ai não esqueça de dar um like comentar pra Mari favoritar se você ainda não favorita o vídeo e se inscrever no canal pra ficar ligadinha nos próximos beijo e até mais tchau tchau